Vamos pegar em 63 e dividir por 35. A primeira coisa que nos salta à vista é que 35 não cabe em 6. No entanto, cabe em 63. Cabe uma vez em 63, já que 2 vezes 35 é 70, que já é maior do que 63. Portanto, cabe uma vez. Vou escrever isso. 1 vezes 35 é 35. Se subtrairmos 35 a 63, podemos reagrupar este número aqui em cima. Tiramos uma dezena de 60 e ficamos com 50. E cedemos lá o 3, que passa a 13. 13 menos 5 é 8. 5 menos 3 é 2. Então, podíamos dizer que 63 a dividir por 35... Vou escrever. Podíamos dizer que 63 a dividir por 35 é igual a 1 com o resto 28. 1 com o resto de 28. Mas isso não nos satisfaz por completo. Sabemos que o resultado será 1 vírgula qualquer coisa. Então, vamos fazer a divisão completa para ver que número representado por uma dízima obtemos. Para fazermos isso, temos de acrescentar uma casa decimal aqui. Depois, vamos baixando estas casas decimais à direita da vírgula. 63 é o mesmo que 63 vírgula zero. E podemos acrescentar tantos zeros quanto nos apetecer. Então, temos de pôr a vírgula aqui. E agora, podemos baixar um zero da casa das décimas. Baixamos este zero aqui. Vamos ver. Quantas vezes é que 35 cabe em 280? Como sempre, é um pouco complicado dividir um número com 3 algarismos por um número com 2 algarismos. Vejamos. Vamos lá ver. 40 cabe 7 vezes em 280. 30 cabe cerca de 9 vezes em 280. Portanto, terá de ser algo entre 7 e 9. Vamos experimentar o 8. Quanto é 35 vezes 8? 35 vezes 8. 5 vezes 8 é 40. 3 vezes 8 é 24. Mais 4, 28. Cabe na perfeição. Então, 35 cabe precisamente 8 vezes em 280. 8 vezes 5. Já fizemos esta conta. 8 vezes 35 é precisamente 280. E agora, não temos resto. Portanto, não precisamos de baixar mais zeros. Assim, já sabemos que 63 a dividir por 35 é igual a, precisamente, 1,8.